Glória a Deus! Aleluia, Jesus! A monaglia de Jericó Glória a Deus! Não pode suportar No marido do Flamengo A canção Vem ao vosso lugar E a monaglia de Jericó A monaglia de Jericó Glória a Deus! Não pode suportar Queita agora a aventura O barulho dos pobres Na cozinha a tocar Foi um plégele, porca, e Israel achou Foi um plégele, porca, e Israel achou Foi um plégele, porca, e Israel achou Vai marchando e vai marchando em nome do Senhor Foi um plégele, porca, e Israel achou Foi um plégele, porca, e Israel achou Foi um plégele, porca, e Israel achou Vai marchando e vai marchando em nome do Senhor Vai marchando, vai marchando e vai tocando o baldeiro Vai marchando, vai, vai tocando o baldeiro Vai marchando, vai marchando, vai tocando o baldeiro Para a jenipoca aí tem que marchar primeiro Vai marchando, vai marchando, vai tocando o baldeiro Vai marchando, vai, vai tocando o baldeiro Vai marchando, vai tocando o baldeiro Para a jenipoca aí tem que marchar primeiro Para a jenipoca aí tem que marchar primeiro Para a jenipoca aí você tem que marchar Para a jenipoca aí você tem que marchar Para a jenipoca aí você tem que marchar Então levante a bola e comece a dançar Dá lugar, dá lugar, dá lugar, dá lugar, dá lugar, dá lugar Eu te amarei, você não dá, vai, dá lugar, 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 dá É a vitória, é a vitória, é a vitória É a vitória, é a vitória E se esta a tensa barreira De outra derruba E você quer fazer agora Para receber vitória E agora Na primeira volta Na primeira volta Na primeira volta Na primeira volta Vem a vitória Na segunda volta Na segunda volta Não chegam à vitória Na terceira volta Na terceira volta Na terceira volta Na terceira volta Tá vendo a vitória Baida na quarta volta Baida na quarta volta Baida na quarta volta Baida na quarta volta E vai dando um banho Vai dando a quinta volta 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 Tá chegando a vitória Vai dando a sexta volta 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 Se ele é, já chega Vai na chão, vai na chão e vai na chão Inclusão assim que vai volta E vai na chão, vai na chão Que Deus acende uma volta Ele só está caindo o calor Porque vai llegófi Não tenía pero de matéka Vai na chão e vai na chão O diabo vazô Inclusão assim que vai passar O abrigado E receba a vitóriaести Óbvio! Tchau.